Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na conta secundária E agora eu vou jogar aqui a Torre Edeniana Normal, partida 170 Segunda subida Bom, sem demora aqui que eu acho que eu tenho pouco tempo A torre já vai resetar daqui a uns 23 minutos Então pera aí Vamos Tentar passar 3 Jades como chefe O objetivo aqui é sempre tentar matar uma de cada vez A mais difícil aqui vai ser a Assassina, mas eu tenho uma estratégia para ela E a mais de... Essa MK11 também vai dar um trabalho Bom, deixe seu like Se inscreva no canal quem não é inscrito E vamos lá Olha, os talentos estão brabo Tá, tá certo, tá certo Tá certo, é isso aí Por enquanto A estratégia é só uma Prender na partida essa Jade MK11 Começando Não sei quantas tentativas É segunda subida Vamos lá, jogando pelo teclado Quebra bloqueio Não Não quebrei bloqueio Não Tenho 15 tentativa Quebrei bloqueio Prende na partida Prende Não Prende agora, vai Prende não Complicado Ela vai querer sair agora Tô ligado Sabia, sabia Bom, essa aqui também é boa pra matar Tem que deixar a Assassina por último Quebrou bloqueio só agora Isso Prende essa na partida Prendi Perfeito Agora é só essa Bom Só ela Chute Com certeza Agora o combo de Especial Ela causou cegueira, cara Como? Armadura É armadura Manto Capa de virna de Argus Só assim pra ela matar Por causa da cegueira Bom, deixa ela matar agora Não tem problema nenhum Tirei metade de duas Metade da vida de duas Jades Tá perfeito Uma tentativa Foi bom demais O importante aqui É que nenhuma das três vai se curar Deixa eu ver uma coisa aqui Eu perdi um dia de reset todo Tem 22 dias de torre Ou seja, eu tenho dois dias E 12 horas pra terminar Das 170 a 200 Aí eu vou tá no tempo certo Mas eu tava adiantado Eu perdi um dia inteiro de reset Porque eu Não deu pra me jogar Aí eu perdi o reset da manhã e o da noite Mas tem problema não Vamos continuar subindo A torre Vai dar pra mim fazer quatro subidas Essa já é a segunda Bom Prende na partida, vai Não foi Vamos tentar o segundo combo Que isso? O dela foi mais rápido Eita Essa Jade é chata Ela vai dar o combo De Não Cara, ela é chata demais Vou deixar matar Não vou ficar forçando com esses dois De ouro aqui É fraco demais Tem problema não Essa tentativa não foi muito Bom Mas A MK11 Tá quase morta Se o caso Eu matar a MK11 E entrar a assassina Eu puxo a outra com O Tremor Cara Consegui quebrar o bloqueio Prendi na partida É isso É isso aí Chute Cara O combo dela é chato Cara Ela desviou No meio do combo Vou ter que deixar matar Deixa Um desvio dela Pode acabar com todo o plano Por isso que tem que ter Bastante barra de poder Pra poder enfrentar ela Eu não tenho Um time Dragão negro Se tivesse O Iron Black No X Dava pra passar ela Fácil Bom Acaba com isso Morra Vou ter que entrar De Tremor Isso Matei Agora Entrou a assassina Tem que entrar com O Ranzo Eu tenho uma estratégia Entrar de Ranzo Não Nada a ver Ranzo nada Errei Era pra entrar de Tremor Mas eu já não tenho Nem mais o Tremor Pra puxar outra Jade Aqui Eu vou tentar encher Terceira barra de poder Bom Cara Nada a ver O combo dela foi primeiro Deixa matar Deixa matar Eu tinha uma estratégia Mas Não ia dar certo Agora Tenho que mudar Os talentos Agora Talentos Tirar uns pontos Daqui Tirar uns pontos Daqui E adicionar Aqui Pronto Agora Vai facilitar A partida Complicado Essas Diamantes Aí Chefe Três assassina Três Jade Pegou Pegou Prendi na partida E é isso aí Só não Ficar Sem mais nada Agora Agora Ela morre Essa assassina Agora tá morta Tem que mandar Um combo rápido É isso aí Só isso Tá empurrando Pouquíssimo Ela pra trás Ela causou Ela causou lesão Quebrou escudo Veneno Ela tá com a capa divina De Argus E é isso que tá causando Esse debuff Se ela não causar Nenhuma lentidão Eu ganho Ela tentou sair da partida Quebrou o escudo E agora Com o escudo Quebrado Toma É isso Matei a Jade Assassina Venci Acabou E agora é só Trocar de aliada aqui Disfarçar um pouco Até sair a lesão Que tá no Johnny Cage Talvez eu vença ela aqui Nessa partida mesmo Porque Tem muito tempo Ela já tá na metade da vida Bom Acho que já saiu O debuff A desvantagem Do Johnny Cage Agora eu entro De Johnny Cage Toma Levou Chute Chute Agora Combo de Especial Combo De Chute Combo De Especial Combo De Chute Cara Ela causou lentidão Aff Não deu Tem que trocar Pro Ranzo Até acabar Lentidão Viu que ela Conseguiu aplicar Combo Lento Não tem como Ela fica mais rápida Combo dela Pega primeiro Até acabar Lentidão Aqui Eu tenho que Distrair com O Ranzo Ela não pega Nenhum Malefício Ou desvantagem De fogo Pegou Pegou Não Ela é brava Pegou Isso Já era Tá ganho Escudo Quebrado Viu Viu que Em uma Partida Em uma Tentativa A última Agora Eu matei Duas Jades De uma Vez Só É isso Quando o negócio Tá Arrumado Tá do jeito Certo Tá pra ganhar Fácil Aquela Tentativa Não tava Não tava Com o talento Certo Então É isso Aí Pessoal Vou continuar Subindo A torre É a segunda Subida A partida 170 Foi fácil Aqui Ainda sobrou Aqui mais 10 tentativas Pra mim subir E chegar Na 181 É isso Aí Deixa o seu like Valeu Falou E até a próxima Tchau